Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Livros e Books. Eu sou o Carlos e, dando continuidade à leitura da saga O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o primeiro volume do terceiro livro da saga, que é o Arquipélago. Esse terceiro livro da saga O Tempo e o Vento começa, curiosamente, da mesma forma que o livro anterior, o Retrato. Exatamente no mesmo ponto em que a família Terra Cambará, após o fim do governo de Getúlio Vargas, retorna, então, à Santa Fé e tem uma reunião de família, digamos assim. Esse livro também, apesar da narrativa do Érico Veríssimo continuar fácil, ele tem uma escrita bastante fácil, bastante tranquila de acompanhar, mas esse livro, pelo menos nesse primeiro volume, demanda uma atençãozinha maior do leitor, porque ele vai e vem no tempo e ele tem muitas citações políticas. Ele é bem mais envolvido na política da época do que os livros anteriores. E também ele tem idas e vindas no tempo mais frequentes do que nos livros anteriores. O Érico faz isso durante toda a série, mas de forma mais pontual. Aqui ele é mais frequente. Então, os capítulos normalmente intercalam o Rodrigo já velho, doente, as reflexões que ele faz sobre sua vida. Ele sofreu ataques cardíacos e ele está acamado. A família, então, se reúne novamente em Santa Fé, justamente por causa desse estado de saúde do patriarca. E, ao mesmo tempo, a gente retorna às situações antigas dele, de quando ele começou na política. Nós vemos aí como ele se tornou, se envolveu mais profundamente com a política, vindo a se tornar deputado, coisa que ainda não tinha sido mostrada. Aliás, muitas coisas que ficaram, muitas pontas que ficaram soltas do livro anterior são fechadas ou, pelo menos, começam aqui a mostrar que vai ter um fechamento. Então, eu acredito que o Érico não tenha deixado nada em aberto. Mas eu ainda não terminei, então não tem como saber como ele vai dar continuidade a isso. A gente vê também os conflitos familiares dessa família tão complicada e que agora, com a mudança dos costumes, com a mudança da família para o Rio de Janeiro, e o retorno deles à Santa Fé, começam a trazer cada vez mais esses conflitos entre o tradicionalismo gaúcho com os novos costumes trazidos da capital, na época, o Rio de Janeiro. Então, o Rodrigo tem filhos, tem cinco filhos, e também, nesses capítulos em que é mostrada, ele ainda jovem, no início de sua vida profissional, com as crianças ainda pequenas, mostrando viagens que ele fez, trazendo presentes para as crianças, o relacionamento dessas crianças. E muito importante é a gente perceber aqui o caráter de cada um. Cada um tem as suas características. A gente já viu lá no finzinho do retrato que tem um conflito grande, principalmente, entre o Eduardo e o Floriano. O Eduardo é comunista, de carteirinha, ferrenho, passa por cima de tudo e de todos em nome do partido, participa de comícios, de passeatas, esse tipo de coisa. E o Floriano, que é a personagem aqui, a segunda personagem que divide o protagonismo do livro com o Rodrigo, ele deseja ser escritor. E a gente vê, desde o início, desde lá, ele bem criança, que ele já tinha uma personalidade mais retraída, ele gostava muito de ler, e isso não era muito bem visto pelo restante da família. Olhava ele e, poxa, esse garoto é meio estranho, especialmente o tio, o Toríbio, que é aquele machão gaúcho mais de carteirinha. Então, ele achava muito estranho as atitudes do Floriano. Um outro personagem de grande destaque aqui nesse volume é o Tio Bicho, que é um camarada lá que ele vive, ele é meio, ele é solitário, ele é meio hippie, nessa época isso ainda não existia, né? Mas o modo de vida dele, ele era, assim, tipo um eremita. Mas ele era muito inteligente, e ele tem diálogos, assim, maravilhosos com o Floriano. É ele que, com quem o Floriano tem mais, uma aproximação maior com quem ele pode se abrir mais sobre o que ele sente, sobre o que ele acredita, sobre as dúvidas. Ele é um camarada cheio de dúvidas existenciais, e é com o Tio Bicho que ele vai tirar essas dúvidas, que ele vai poder se abrir mais sobre ele mesmo, sobre os problemas, sobre o que ele quer da vida. É ele que examina, o Tio Bicho, que examina os escritos do Floriano antes de serem publicados, e por aí vai. É um grande amigo. Vemos aqui também um outro personagem que ele já apareceu pontualmente no livro anterior, que é o Zeca, que é uma criança criada ali pelo... junto com as crianças ali da casa, mas que ele foi meio que adotado pelo Toríbio. O Toríbio tem um carinho muito grande por ele, e a gente depois vem a saber que, na verdade, ele era filho, um filho bastardo do Toríbio. Esses dois personagens, o Tio Bicho e o Zeca, eles são protagonistas, participantes, de um diálogo, um dos mais interessantes do livro, em que a gente discute vários assuntos. A religião, o papel da religião no mundo, do comunismo, o avanço do comunismo, o confronto ali com o comunismo e capitalismo, um grande ataque aos Estados Unidos, ao sistema de vida que os Estados Unidos vinham tentando impor ao resto do mundo nessa época, que é um diálogo ali no quarto do Rodrigo, que participam, o Zeca, que é o padre, o Tio Bicho e os dois filhos, o Rodrigo, desculpe, o Floriano e o Eduardo. Então, é um dos pontos altos do livro, esse diálogo realmente traz muito material de reflexão para a gente, muito bacana. Também pontuando todo o livro, como é um frequente em toda a saga, temos ali a figura da Maria Valéria, que aparece em duas situações aqui no livro, ainda relativamente jovem, governando ali com mão de ferro, a família, o sobrado, a vida das crianças, é ela que controla tudo, fazendo às vezes das fortes mulheres dos volumes anteriores, e já no final da vida, já cega pela catarata. Mesmo assim, ela continua cuidando do Rodrigo, embora ela não passe em nenhum momento a mão por cima dele, especialmente dos casos amorosos, ela dá muitas broncas nele e ela permeia a presença dela, apesar de não ter participação ativa nos acontecimentos, a gente percebe a importância das mulheres por trás da vida, de tudo que se desenrola. Se elas não existissem, não tivessem elas ali na vida dos homens, como seria tudo muito mais difícil, muito mais complicado. Um outro aspecto que começa a aparecer, aqui também no livro, em vários momentos, é uma paixão platônica do Floriano pela cunhada, pela esposa do Jango, que é, não digo maltratada, mas ela claramente vive num casamento infeliz, enquanto que o Floriano não sabe se ela tem essa recíproca de sentimento por ele, mas que eles se dão muito bem, eles gostam muito de estar juntos, de conversar, e isso é notado em determinado momento pelo pai, pelo Rodrigo, que pergunta a ela se ela realmente é feliz com o filho dele. Então, tem também, durante todo o livro, esses conflitos familiares que estão caminhando para uma situação que está prometendo maiores confusões. E o final do livro, a gente já entra na revolução, que é o grupo político que se opõe aos sucessores aí do... Agora eu não me lembro do presidente, mas que começam a se formar no Rio Grande do Sul grupos em várias cidades, grupos de rebeldes que querem atacar as tropas do governo e tomar o poder. E a gente vê que aqueles gaúchos lá do início do livro, da época ainda das missões, da época da formação do Estado, que agora vão para a guerra, mas já estão bem mais urbanizados, bem mais... Apesar de manterem dentro de si aquela vontade de lutar, aquele heroísmo, que guerra é coisa de homem, a gente tem que lutar, a gente tem que... Mas quando chega na prática do negócio, vem que não é bem assim. principalmente o Rodrigo, que é muito idealista, mas quando chega na hora, a gente já viu lá no volume anterior, ele tinha... Quando ele começou a exercer a medicina, ele tinha aquela vontade de auxiliar os pobres, de cuidar dos mais necessitados, mas quando as pessoas realmente pobres e doentes chegavam ao consultório dele, ele as tratava até com uma certa repulsa. E aqui a gente vê também que a gente tem que lutar, ele incita muito a luta, mas quando ele está lá no meio da batalha, ele sente falta de todo o conforto que ele tinha, porque aquela vida de soldado, de campeiro, não é para ele. Nesse ponto, a gente chega ao final do livro, no meio ainda dessas batalhas. A escrita do Érico continua sensacional, o livro prende a atenção todo o tempo, mas eu acho que lido como um livro isolado, ele não faz muito sentido, fica muita coisa em aberto que vem já dos volumes anteriores. Vou continuar fazendo a leitura aqui e trazendo os vídeos para você. Os vídeos dos livros anteriores já estão linkados e convido todos a assistirem desde já. Tá bom? Um grande abraço então para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.